E aí pessoal, o Chaves na área e bem-vindos a mais um vídeo de Max Payne 3 Dessa vez mostrando o game, o gameplay não, o... Ai caralho, que porra, olha o cara aqui Morre mano, nossa Mostrando o multiplayer do jogo Que... vai, me surpreendeu Porque ele é bem divertido, cara Vem, 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 vem Ih, caralho Vê, ninguém Ninguém, ninguém Ninguém, é pra lá Tem uma galera aqui Ah mano, devia ter... Ficado escondido primeiro Let's go, vamos continuar Vamos lá Opa, pegar aqui, ver se tem... Uma galera aqui atrás Ó, tem uma galera aqui Opa Toma, desgraçados A Matrix do Inferno Ih, caralho Ah, matei Ah, morri Muito divertido, cara Muito massa Principalmente com o Bullet Time Certo que eu ainda tô pegando o Jade Town Tá aí, ó Tá aí, ó O jogo... Eu prefiro... Mil vezes... Ih, caralho Eu prefiro... Eita, porra Eu prefiro muito... Muito mais, por exemplo Com... Ih, caralho Tô agachado Por quê? Tô agachado Não, Max Seu bosta Aqui Max não Personagem muito louco Caralho Vamos lá Aqui Vamos aqui Pra esse lado Nossa, tem cara aqui O cara ali, mano Ai, caralho Tem um cara... Eita Olha os dois Ai Ah, mano Morri O sistema de Bullet Time Do multiplayer Funciona assim Assim que um cara Ativar o Bullet Time Na sua frente Você entra também Em Bullet Time O que melhora... Caralho, morre Tá aí, desgraçado Morri Você também pode Roubar os caras Assim, ó Muito foda E... Basicamente Tem vários modos Morre Vem aqui Aff, cara Morri de graça Não, não tem nada não Acontece Vamos lá Vamos lá Que eu quero sangue Eita, porra Cadê? Não tem não Vamos lá Que eu quero sangue Ih Ah, mano Morri Vacilo Vacilei Foda Nossa Quase dublagem Em português Fica bem mais Engraçada A parada Caramba Nossa Vou morrer Eu ia morrendo Ah, mano Tô morrendo demais Pelo amor de Deus Não tem nada não O importante é isso A gente vai detonando Como eu já ia dizendo Eu sou mais É... Comprar o Max Payne 3 E... Detonar no multiplayer Assim Do que Sabe Pagar No... Mars Por exemplo Não dizendo que o jogo é ruim Mas... Eu prefiro assim Do que ficar comprando cash E tal Ih, caralho O cara atrás de mim Tem não É o cara aqui, mano Morri aí, bichão Fica aí, deitado Onde tu merece Seu merdinha Cadê você? Tem mais? Olha o mini mapa ali Não Tem não Vamos correr Let's go, let's go Eu acho que pegando Coisa dos caras no chão Você ganha um pouco mais pontos Deixa eu testar aqui, vai Aí, pega aí Coisa do chão Cara, dá uma roubada Pega analgésico Eu não sei como é que... Ih, caralho O cara aqui, mano Toma, desgraçada Engraçado Vixe Matei e morri Não, tem nada não Vixe, detona, filho Cadê? Nossa, cara Tabuloso Corre Pra cá Pula Não, ninguém Caralho Aqui é a cabeça Tem cara aqui Tem cara aqui Ó, tô vendo o mini mapa Aí Toma, morri no ar, bichão Isso é foda Vamos lá Vem, 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 vem O bom do jogo Jogar em time e tal É bem cara Sem brincadeira Divertido Foda Toma Nossa, cara Esse negócio do bullet time É muito cabuloso, mano Peraí Tem cara aqui? Não tem não Olha o cara ali, mano Esse que escapa de mim Toma, morre logo Eu acho que dá pra também Coisar Escolher novas armas e tal Toda essa marmota Vou jogar Pô Fiquei surpreso mesmo Multiplay Muito bom Vamos lá Vem pra cá Nossa Ele tá ganhando, mano Ó, que foda Aqui tem alguma Também a gente tá andando sozinho A gente tá andando junto, né Olha o cara aqui, mano Eita Ai Cacete Matei Eita, porra Que cabuloso Valeu, mano Ó E daí Faça as tuas coisas Valeu, analgésico Deixa eu ver Se tem alguma coisa Tem não Tem um cara ali Aê Ganhamos, mano Acho que eu vou gravar Mais uma partida Então Vocês não tem chance nenhuma Vocês não tem chance nenhuma Crachá preto Olha o que ela tá dizendo Que foda, cara Gostei Voltei Pronto Carregou já Não demorou Não demorou muito Mas É melhor, né Crachá preto Charis flips Let's go, men Matar Eu quero sangue Vamos atrás de sangue Vamos Aqui Ó Tem um cara ali Já Ó Ó Ó o maluco ali Ó Cacete Ó o cara Mata Ah, mano Que noob Que vacilo Recarreguei a parada Antes Não tem nada não Acontece Ó os caras ali, mano Toma Cai Cai Ó o cara aqui no chão Valeu, bichão Nossa Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos usar granada, hein Vai, cara Ó o granada Eu joguei Morri Pou É, com o botão Do meio Do mouse, cara E eu não sabia disso Ó o cara aqui Morri aí, bichão Vocês tem Mais alguém aqui? Vamos lá Caralho Ai Ah, mano Ó o cara, mano Matou Só porque ia fazer uma entrada super Muito doida Cadê? Tem um cara aqui Caralho Deixa eu ver Vem aqui Ninguém Ninguém ali Vem aqui Vamos dar o pulo Caralho Ó, tem uns caras por ali Eu vou descer por aqui, né Ai, caralho Vai Ui Ativaram a parada Bullet time Vamos ver Ó os caras aqui Ai, porra Ui Eu joguei a granada muito perto Muito perto até demais Ó os caras vão pra cima da granada Pô Matei um Vem, vem, vem Opa Tem aqui Ó o cara aqui, mano Ah, não Me matou, mano Fui Vacilei Vacilei Foda Tem nada não Tem nada não Acontece Vamos Eita, porra O que é bullet time acontecendo? Vamos lá Aqui, ó Eles estão ganhando Eles estão ganhando Não pode acontecer isso, não Vem, vem, vem Vem, vem Vem Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Morre Arma sobe Ah, arma sobe de nível, cara Que legal Ai, cacete Toma Ai, que bonito, véi Puta que foda Eita, mano Que massa Vai, bichão Tá onde tu? Toma na cabeça Ai, caralho Eita, porra Levando bala aqui Levei não Nossa, mano Ah, mano Morre Que vacilo Camperando, né, neguinho Let's go Camperar não, mano Pode camperar não Vamos cá Aqui Nossa Aqui Pra cá Aqui, cadê Tem Tá, tá tenso Tá tenso Momento muito tenso da partida Let's go Pra cá Ai, caralho Eu capi, ó Morre, bichão Uhul Eita, Dani Que massa Ser multiplayer, véi Puta merda Pula Sai da frente, Dodo Caiu Morreu Vamos, vamos, vamos Ai, caralho Vou morrer Como é que faz? Ai, pô Peraí Nossa Peraí Morre, neguinho Toma Pula É, fi Nunca devia ter se metido comigo Toma Granada Toma Morri, mano Esse é bonito, viu Ah, ativei o bullet time sem querer Ah, ativei o bullet time sem querer Ah, ativei o bullet time sem querer Sem querer Ai, caralho Vamo, vamo Huu Ixi Sem bullet time Puta merda Fail Toma, morre Morre Eita, mano Não morre não, cara Aí, assistência Pelo menos foi alguma coisa O que? Nossa, acabou Ah, mano Me matou Que parada chata Não, bora lá Bora lá Tá disputado, tá disputado Tá massa Ai, caralho Ah, mano Cai de mau jeito Morri por besteira Não, não tem nada não Acontece Ai, a gente tem que pegar uns Pula Nossa Nossa Toma Toma Ah, morri, cara Que parada Deixa eu ver se dá pra trocar Trocar de arma Eu quero duas pistolas Vamo lá Vem Agora fodeu, menino Que eu tô com duas pistolas Let's go Ó, tem um cara aqui em cima Aqui Toma Tirosão seco Vamos Recarrega Tá Corre, 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 corre Eita, porra Tem alguma coisa Ó, o cara aqui Morri Valeu, bichão Bora, 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 bora Vamo, 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 vamo Eita, porra Levei tiro Corre Esconde Morri Valeu Tem alguma galera aqui Morri, bichão Nossa, mano Eu tô Tô ninja, viu Nesse multiplayer Uh E aí, negu Toma na bunda Ih Ah, morri Ah, morri, cara Eita, porra Agora eu me invoquei, viu Agora eu fiquei cruel Bora, meu chapo Let's go Cadê? Morri Ah, mano Morri pra outro Mas tem nada não Acontece Bora Ó, tem um cara ali Eu vi Cadê? O cara aqui Vamo descer por aqui Vamo passar, né Cadê? De você, bichão De você Olha ali Ui, caralho Ai, vou morrer Morri, morri Ah, tem não Porra, o cara Tá com uma arma Cabulosa, mano Peraí Vamo, 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 vamo Vamo Entrar por aqui Vê Aqui Ó Toma Morre logo Ai, eu morrendo Morri Ah Ui, explodiu Ai, cara Eu morrendo Peraí Jogar umas granadinhas lá Peraí Eita, porra Eu tô lascado, viu Bora, corre, corre, corre Ai, porra Ah, mano Ah, cabuloso Vem, vem, vem Ui, caralho O cara ali Vamo, vamo, vamo Corre Eita Ah, vacilo Morri de besta Vai, 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 vai Porrada Mais porrada Falta um minuto Eita, porra Que bug Vai Ah, mano Morto Morri por alguém Seja lá quem for Não tem nada não Olha o cara aqui, mano A gente tá muito Muito atrás A gente tem que ir pra cima Avançar Vou dar o balão por aqui Porque quem sabe, né Opa O cara aqui, né O cara aqui Ó, sabia O cara, olha o cara O cara tá sh принцип Não tem nada não Dois contra um Você nunca devia ter se metido em casa. Você nunca devia ter se metido em casa. Bem, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou... Nossa, mano, eu fui cabuloso nessa partida. Nossa, velho, eu fui cabuloso demais. Os meus companheiros de equipe que foram uns merda. Nossa, cara. Ó, eu matei pra cacete, velho. Eu levei o time nas costas, viu? Nossa, incrível. Bem, se você gostou, dá gostei aí. Se você gostou mais ainda, favorita pra... Ou você dá gostei e favorita ao mesmo tempo. Muito obrigado. E... Nos vemos. Até a próxima. Não, não fui. Se você é novo, se inscreva. Agora sim. Fui. Falou. Cadê? O camper. Oi.